Anteontem à noite, eu senti um aperto no peito, muito grande. Quando o dia amanheceu, soaram as trombetas. No Brasil, 950 pessoas morrem de infarto todos os dias. Um paciente com uma neoplasia de próstata, um câncer de próstata que foi operado e que teve um infarto no pós-operatório. A maioria dos infartos é causado por obstrução, placas de gordura que se formam ao longo do tempo ou coágulos que se formam nas artérias do coração. Quando você tem um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio do coração, você pode ter infarto. 40 a 65% dessas mortes acontecem na primeira hora do infarto e aproximadamente 80% nas primeiras 24 horas. Para atender rapidamente, é preciso que existam cardiologistas intervencionistas de plantão 24 horas por dia. Eu sou hipertenso, eu tenho arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca. É uma doença hereditária, primeiro. A grande maioria das vezes é hereditária. Fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, não fazer exercício, drogas, cigarro, colesterol alto principalmente. São fatores de risco conhecidos há décadas. Porém, apesar das campanhas de prevenção que se tem dos governos, das sociedades médicas, do mundo inteiro, ainda as pessoas não se previnem. A rotina de um cardiologista intervencionista é imprevisível. Dr. Carlos Campos, da Hemodinâmica do Instituto do Coração em São Paulo, já chegou a atender até 20 casos em um único plantão. Hoje, no primeiro caso do dia, ele vai fazer o exame chamado cateterismo para avaliar as artérias do coração do seu José. Primeira vez que o senhor vai fazer esse exame? Primeira vez. Ali dentro, o senhor não se preocupe. Tudo que eu for fazer, antes, eu aviso. Olha, vou dar anestesia, vou dar uma picadinha. Tudo eu aviso antes. Tá bom? Fica tranquilo que não vai ter surpresa. Vamos tratar o senhor com todo carinho. Obrigado. Tudo tranquilo? Vamos começar o exame, tá bom? A partir de agora, eu não quero que o senhor sinta dor. Tá bom? Então o senhor pode sentir um calorzinho percorrendo a mão, o antebraço. Não se assusta. Tá no programa, tá bom? Tá bom. No cateterismo, é introduzido um cateter no punho ou na virilha do paciente. Esse cateter vai por dentro da artéria até o coração. Estamos indo bem aqui. O médico, então, injeta um contraste que permite ver o fluxo sanguíneo no coração do paciente. Olha, o cateterismo acabou, tá? Eu vou avaliar as imagens com calma ali fora e já bato um papo com o senhor, tá bom? Tá bom. Exame, pessoal, intercorrência. Tá bom? Foi bem tranquilo. Tá bom? Imagina. Ótimas notícias, viu? Tem nada entupido nesse coração. Não. Não. Coisa boa, hein? Oxi. Provavelmente, esse infarto que ele teve foi um infarto relacionado ao estresse cirúrgico, propriamente dito. Então, em situações extremas, onde você tem uma anemia grande, o paciente teve um sangramento grande, passa pelo estresse cirúrgico, o coração precisa de mais oxigênio do que o organismo tem para oferecer. Nesses casos, você pode ter pequenos infartos. E foi o caso dele. Ele teve um infarto de pequeno tamanho, sem ter, na verdade, nenhuma obstrução grave nas artérias do coração. Tchau. Tchau. Gente, obrigado aí. Amanhã cedo tem mais, hein? No próximo episódio, você vai entender por que insistimos tanto no alerta sobre os perigos da hipertensão e do diabetes. Tchau. 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 Obrigado.